Olá, tudo bem com vocês? Vocês pensavam que eu ia ficar em casa, né? Só engordando nessa quarentena? Negativo. Resolvi contar histórias pra vocês, do vizinho e do Clássico, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês agora, prazer agora de olhar, ó, que eu trouxe pra vocês em homenagem a Ana Maria Machado, sabe por quê? Porque esse mês, mês de abril, é destinado à contação de histórias, né? Vamos dedicar esse mês ao Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, gente, deixou tantas histórias lindas pra nós, então vamos aproveitar essa quarentena pra estar ouvindo histórias, né? E eu vou contar uma história hoje, que é a história de Ana Maria Machado. A galinha que criava um ratinho. Gente, eu amo essa história. Eu sei que tem algumas crianças que já ouviram essa história contada por mim, mas tem outras que não ouviram. Então, vamos lá? E antes de ouvir a historinha, eu queria que você fosse até lá na sua mesinha, pegasse o seu caderno de desenho, lápis de cor, um lápis preto, pra quê? Pra você desenhar toda a história que eu contar aqui pra vocês. Quando eu terminar de contar a história, vocês façam a releitura da história que eu contei, tá bom? Assim, quando eu terminar, você pega o seu lápis, faça um lindo desenho representando a galinha que criava o ratinho de Ana Maria Machado, tá bom? Vamos lá, então. Ó, vou mostrar de novo um livro, um livro maravilhoso, de Ana Maria Machado. Vamos lá. Um tempo atrás, havia uma galinha muito bonita, roda, mas era uma galinha triste, porque ela não podia ter filhos, podia botar ovos. Ela ficava olhando as galinhas, um monte de pintinhos e ela não podia. E com isso ela ficava triste e ficava se lamentando todo santo dia. Aí o seu galo respondia, cocoricô, o que é que você tem hoje de novo? Você tá reclamando? Pois é, queria tanto ter meus filhinhos. Olha, tanta galinha passeando com seus filhos e eu aqui. Não posso ter filhos. E o galo? Ficou triste também, né? Porque tinha pena dela. Ele também queria ter seus filhos, né? Afinal, ele queria ter um monte de galinhos, né? Representando, dando continuidade a sua genética, a sua criação, ter outros filhos, outros netos, bisnetos. Aí, ele ficava triste, resolveu enciscar lá no quintal para procurar minhauquinhas para o almoço. E a galinha ficou em casa triste. Aí o seu galo foi lá, começou a ciscar, começou a ciscar, de repente ele ouviu um barulhinho mais ou menos assim. E o barulhinho estranho é esse? Vem naquele lugar. Eu vou já olhar o que é. Foi bem esmagadinho. Quando ele chegou lá, ele se espantou. Nossa! É um ratinho chorando com fome. Cadê a mãe desse rato? O gato comeu! O gato havia comido a sua mamãezinha. E ficou só com o ratinho pequeno. Ele pegou esse ratinho. Vou cuidar de você. Você vai ser o meu filho. Vou levar essa surpresa para a dona galinha. Ela vai ficar alegre, vai ficar tão feliz com isso. A ele pegou, gente, com cuidado. Chegou, foi embora. Chegou em casa, ele botou a mão para trás. Cô, 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 cô. Cô, 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 cô. Ué, você está tão alegre, você está feliz hoje? O que foi que você viu? Ah, eu trouxe uma surpresa para você. Adivinha o que eu trouxe para você? Já sei. Você trouxe flores? Não. Você trouxe... Ah, já sei. Você trouxe uma espiga de milho bem suculeta? Também não. Ah, se não é milho, se não é flores, então o que é, então? Um prato de lentilha? Não, não é. Ah, deixa eu ver. Ah, não sei não. Ah, já sei. Você trouxe um ovo de Páscoa para mim. Afinal, o mês de abril, todo mundo ganha ovo de Páscoa. Acertei? Não, não, não. Ah, então não sei. Mostra logo o que você trouxe que é. Quando ele abriu as pocinhas, olha o que eu trouxe. Um rato? Mas por que eu quero um rato? Eu não quero um rato. Vamos criar. Ele é tão pequenininho. A mãe dele morreu. O gato comeu. E eu com isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu quero é mentinhos. Eu quero é ovos. Eu não quero um rato. Por favor, vamos criar ele. Para ser o nosso membro da nossa família. Assim vamos construir uma família. Ficamos com o ratinho. E ele vai chamar você de mamãe. E vai me chamar de papai. Deixa eu pensar. Ah, deixa eu pensar. Tá bom. Tá bom. Mas tem um porém. O que é que esse ratinho vai comer? É, porque ratos são mamíferos. Eles mamam. Eu não tenho leite. Vá até a vendinha e traga mamadeiras e leite. Para dar para esse rato. Porque eu não tenho leite para dar para eles. Aí pensou. Tá bom. Foi lá. Chegou na venda. Lá na taberninha. No suplicado. Comprou lá o leite. Trouxe a mamadeira. E ela ficou em casa. Costurando. Fazendo tricô. Para fazer roupas. Porque afinal. O ratinho também estava lá desprotegido. Precisava de água para se proteger do frio. Aí ela fez um monte de lençol. Um trocinho de tricô. De lã. E fez roupinha. Fez a casal. Para esse ratinho lindo. E com isso. Ela também fazia isso. Contava histórias para o ratinho. Contava histórias. Fazia tricô. Fazia crochê. E o ratinho todas as noites ia dormir. Uma linda historinha que a mamãe galinha contava. Mas o ratinho foi de becinho. Foi de becinho. Se tornou um belo rato. Um rato bem grandão. Um becão. E a sua mãe foi e disse assim. Olha. Estou indo lavar a louça do almoço. Vocês fiquem em casa. Por favor. Não abram a porta para ninguém. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Eu ouviu. Eu ouviu. Pode ir. Pode ir tranquila. Estarei aqui com o meu jornal. Eu vou estar aqui. Lendo. O meu jornalzinho. Na minha cadeira de balo. E o meu filho aqui do lado. Né meu filho? É sim papai. Galinha foi embora. Lavar sua louça no meio. No caminho. Ela estava preocupada. Por quê? Ela ficou assustada. Até porque ela ouviu dizer que estava tendo muitos sumiços de galinhas ao redor. Tinha algum bicho comendo os animais por perto dos galinheiros. Então ela ficou um pouco assustada. Mas ela foi lavar a louça. Um pedaço, gente. Ela foi lavar a louça e alguém bateu a porta lá na casinha dela. E o ratinho perguntou. Quem é? No portão da sua casa tinha alguém que respondia. Sou eu. Abra a porta, por favor. Sou um amigo da família. Mas por favor. Quem é que está falando? O ratinho perguntou. Abra. Que você verá. Espere um pouco. O ratinho respondeu. Papai, papai, tem alguém batendo a porta. O senhor não pode abrir a porta? Não, meu filho. Pode abrir a porta. Vai lá. Abra a porta. Mas a mamãe disse que não era para abrir a porta para estranhos. Mas vá lá. Vá lá que não vai acontecer nada. E ele foi. Quando ele chegou lá, que ele abriu a porta. Gente do céu. Entrou assim, mais do que depressa, uma raposa enorme de grande. E chegou lá. Entrando de casa a dentro. Olha só o que aconteceu. E engoliu o pobre do... De quem? Do galo. Engoliu o galo. Pena em tudo. Sem mastigar. Engoliu mais do que depressa. E o pobre do ratinho. Ai, meu Deus. Socorro, socorro. Por favor, nos ajude. Correu, correu. Foi ao encontro da sua mãe que estava lá lavando a sua louça. Ela já estava no meio do caminho para voltar. Mamãe, mamãe, mamãe. Por favor, socorro. Alguém... Ai, mamãe, algo terrível. Uniu o papai. Calma. Eu não estou entendendo nada do que você está falando. O que você está falando? Mamãe, alguém foi lá em casa. Bateu a porta. O papai mandou abrir. Eu abri. E entrou uma raposa. E comeu. Papai, mamãe. Por favor, nos ajude. Calma. Calma. Respira fundo. Calma. Calma. Muita tranquilidade nessa hora. E agora, mamãe, o que vamos fazer? Perguntou o rato. Agora você fique calmo. Você vai lá em casa. Não, não, não. Não, não. Por favor. Eu não vou, mãecinha. Por favor. Peça tudo, menos isso. Você vai sim. Você vai lá em casa. Não, eu não vou, mamãe. Não. Você vai. Você vai lá em casa. Vai entrar no nosso quarto. Pegar a caixinha de costura da mamãe. A garrafa de água que fica na cabeceira da cama. O remédio que a mamãe toma pra dormir. E traz aqui pra mim. Gente, o ratinho foi. Tanto medo. Foi, foi, foi. Chegou dentro da casa. Todo medo possível. Sem fazer barulho. Pegou a caixinha de costura. Pegou também a garrafa de água. Pegou o remédio. Se mandou. Encontrou a mãe. Aqui, mamãe. Agora o que eu devo fazer? Agora você não vai fazer nada. Você vai só prestar atenção no que eu vou fazer. E você vai ficar só nele. Aí ela pegou a garrafa de água. Colocou bem no caminho. O remédio todinho dentro da garrafa. Deixou lá e se escondeu. Lá vinha a raposa. Ai. 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 Minha barriga está doendo. Ai, eu comi aquele galo. Aquele galo não me fez bem. Aquele galo estava tão duro. Mas tão duro que está me fazendo mal. Eu preciso de água para beber. E agora... Ah. Nossa. Tem algo aqui no chão. Alguém deixou para mim. Alguém deixou para mim uma garrafa de água. Que delícia. Olha. Uma garrafa de água. Olha aqui, gente. A raposa pegou a água. Abriu e bebeu. Pute, 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 pute. Bebeu toda a água. E a galinha ficou lá escondida Esperando fazer o resultado do remédio Afinal, era um remédio muito forte para dormir A raposa começou a ficar tonta E dormiu A galinha e o seu ratinho entraram em ação Sabe o que eles fizeram? A galinha foi lá Abriu a barriga da raposa Tirou o galo, o céu correndo Correndo, o céu correndo Correndo, correndo, correndo Mais do que depressa A galinha pegou uma pedra Colocou dentro do buraco da barriga da raposa Costurou E deixou lá E se escondeu lá atrás da árvore Aí foram correndo a galinha Olha aqui, gente Tá vendo? Só aqui no cantinho A galinha com a tesoura Viu como aqui tá de ver melhor Ela pegou essa tesoura Cortou a barriga Tirou o galo Colocou a pedra E foi se esconder Ela se escondeu A galinha correu Enquanto isso, ó A pedra lá dentro da barriga E a raposa dormindo E a galinha, o galho e o ratinho Se esconderam atrás de uma árvore Esperando ver o que ia acontecer Aí, gente Foreiro Lá atrás da árvore Um pedaço Lá meia hora depois Uma hora depois A raposa levantou-se Ai Nossa Como minha cabeça está doendo Ai, aquele galo velho Nojento Que eu comi Nunca mais Eu quero saber de comer galo Na minha vida Nunca mais Ai, minha cabeça Estou muito tonta Eu quero água Eu preciso de água Eu preciso de um rio De um igarapé Para eu beber a água Estou com muita sede Socorro A raposa foi Foi embora Olha Ela foi 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 procurando água Foi procurando água Aí ela foi afundando Foi afundando Sabe por quê? Porque a pedra pesava o seu corpinho E a raposa foi afundando Foi afundando E aí ela moveu afogada Diz que até hoje Essa raposa está lá Mergulhando Os rios Por aí Perambulando Vagando Só está ela E o esqueleto E a pedra lá dentro Da barriga dela E aí O ratinho Mais do que depressa Correu, né Lá com seu papai E a mamãe Foram para casa Com o texto da vida E a galinha disse Por que você abriu a porta? Por que você não abriu a porta? O meu filho Passando por esse aperto todo E você lá dormindo Ah, eu estava muito cansada Eu comi um prato de milho Fiquei tão Comi a barriga cheia Que não deu para abrir E você foi Arriscou a vida do nosso filho Ele foi abrir a porta E era um estranho Está vendo, crianças? Está vendo só como é que é? Ele aprendeu a lição Que não se deve abrir a porta Para estranhos Né? Porque quando vier alguém A bater a sua porta Na sua casa Você não abra Porque pode ser um estranho Chame a sua mãe A sua avó Alguém mais velho Da sua família Para poder abrir a porta Para ver quem é Que está lá fora, né? Porque hoje vivemos Numa época De muitos perigos Né? As pessoas estão Chegando no portão E dizem Ah, vem cá carotinho Vem cá aqui um copo com água Não vai não É perigoso E o galo aprendeu a lição Ele disse que nunca mais Ia abrir a porta para estranho Né? Ele aprendeu a lição E a história terminou, gente Ó Olha só como terminou a história Aqui, ó Em cima de uma cama O ratinho ali no meio O galo do lado E a galinha no outro Né? Ó Muito bem Que legal Assim terminou a nossa história Hoje Tá bom? Beijinho para todos vocês Um grande abraço Beijo da tia Cleonice Tá legal? Aproveite para fazer uma releitura Da história, tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau